Salve, salve rapaziada! Eu sou o Lucas Moraes, começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal, galera Tropa, acabei de chegar aqui nessa estradinha que fica bem no fundo da Blackstone Tá ali bem na frente o Eduardo, tá ali no fundo o João Mano, e eles vão levantar a pipa aqui na Blackstone, mano Eles vão tentar mandar pro Gui essa pipa lá na Blackstone, que é bem aqui embaixo onde vocês estão vendo E eu quero daqui a pouquinho fazer um vídeo meio diferente pra vocês, tropa Como acabei de chegar aqui, o carro tá ali em cima, já tá escurecendo também Eu vou esperar o Eduardo fazer o vídeo dele e vou chamar ele pra gente fazer uma vistoria, mano Ao redor aqui, porque aqui, ó, aparentemente, mano, aqui pra cima, é onde o Thiago passou Que é aquele novo veículo dele, então a gente vai seguir o rastro, né, pra ver onde ele passou Pra ver se não consegue achar alguma coisa, mano, cara de um boné, uma camisa Alguma coisa que eles podem estar, é, deixou pra trás, acabou caindo do carro, de alguma coisa assim parecida Eu sei que eles são muito loucos, eles aceleram mesmo, e quando cai, às vezes deixa pra trás Então eu vou fazer isso, vou chamar o Eduardo e o João pra gente fazer essa busca, ver se encontra alguma coisa Então, eu vou pedir pra vocês, deixa muito like, inscreva-se no canal, molecada Quem não é inscrito, ativa as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo Então, vou só esperar o Eduardo e o João fazer o vídeo deles E vou chamar eles pra fazer um vídeo comigo, é, passar por onde o Thiago passou com o carro dele Ô Du, vou aproveitar que você tá aí já, antes que escurece Quero fazer um vídeo com vocês, mano Você tá ligado que no meio dessa cana aí, o Thiago, aquele carro novo dele, passou pra lá e pra cara, hein Mano, já até saiu o vídeo já, deixa eu chegar mais perto aqui Eu quero fazer o seguinte, vocês, vocês sabem, deixa eu abrir a tela aqui Vocês sabem quando eles tão passando assim, correndo, eles tudo pra trás Boné, às vezes caiu umas paradas aí, e não tá nem aí, eles fora o pau Então, eu vou esperar você gravar seu vídeo aí, pra depois vir me ajudar Beleza Vamos tentar procurar alguma coisa, ver pra onde passou o rastro dele Um bagulho dele se caiu, um bagulho assim É, um boné, eu pensei num boné, um boné, camisa, seria uma boa, hein Imagina, um iPhone, uma loja Não, seu iPhone lógico vai entregar daí, né, vai lá e entrega, né Mas, um boné, mano, aí vai ficar pra gente Tá no meio do mato aí mesmo Então, vou esperar você gravar seu vídeo Daqui a pouquinho eu vou chamar você aí, então, pra me ajudar, fechou? Fechou Não demorou, então Então, moleque, dois prédios pra gravar o vídeo deles Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tamo junto Mano, já que eu conheci o vídeo dele com os moleques Já tá noite, viado Então, você é louco O Eduardo aí, fazer o vídeo dele É Mano, esse vídeo é o seguinte O João não tá nem sabendo direito que eu chamo você pra fazer o vídeo primeiro, né É Que é, mano, ó, tá vendo aqui Aqui onde o pessoal passou, mano O Thiago Reis É Aquela motinha dele lá Ele virou tudo aqui, mano, esse canal real Ele passou tudo aí, pô Ele passou tudo É Eu quero dar um... Isso aí, já Pô, risco Poxa, olha lá Por que você passou por onde Pra eles ficar sentando Eu não sei também, Gui Poxa, cabelo Poxa, cabelo Poxa, não lembro onde eu passei não, querido Então Pô, no canal real Mano, então é o seguinte, né, cara Ó, ali já tá abradição, né, embaixo Ainda vai passar por aqui, ó Eu pedi ajuda dos moleques Mano, você... Parou de drone, viado Tá, amigo? Eu escutei mesmo? Eu escutei Mano, barulho de drone, troca Foi, foi, foi E foi rápido que subiu, né? Foi, foi rapidão, você escutou também? É, tava pra baixo, subiu rapidão Ó, ainda tá tendo, ó Ó, ó, tá pra cá Golzinho aí, menino Tá, barulho de drone, velho É drone, cara Que ideia é? Ó Ó o Hordino aqui, ó Mano, é drone, viado Que ideia é? Tipo, você fez Rapidão, né? Mano, dá um feliz vídeo logo, né, cara Que eu não sei Que que tá vijando lá aqui Mas que a drone é, viu Que bagulho Ó, vamos seguir Mano, aí tá exatamente No fundo da Blackstone E nem vai passar Igual eu falei pra vocês no vídeo Na onde o O Léo, não O Thiago O Thiago passou Aquele novo veículo dele, mano Pra ver se nós achamos Olha aqui, ó Pra ver se nós achamos Algum Boné Que caiu Alguma coisa, né Do tipo Porque Mano, eles metem o cacete, mano Mete o cacete, né Ele corre pra caramba Então Numa dessa, mano Provavelmente sempre cai alguma coisa Um boné Um óculos Nossa, seria boa nessa Ele amassa Olha aqui o rastro, velho E um óculos também Do Thiago Ele gosta muito de um óculos Do quê? Óculos? Ele só usa outro óculos Mano, ele falou assim Ele rodou muito Tem que ver um jeito, hein, mano Ih Passou aqui muitas vezes Velho E tá muito, mano Muito seco Te juro Ele dói, mano Porra Olha lá Lá no fundo da Blackstone Não sei se vocês conseguem ver Eu vou tentar gravar esse vídeo rápido, mano Porque como a lanterna Ela tá bem no fundo da Blackstone A lanterna acaba passando pra lá, ó Na fazenda Aí os caras estão fazendo ronda Fiz, vem aqui nós E fala um monte Você tá doido Deixa eu ver Que susto, velho O que vai fazer na frente aí, ó Nossa, mano Muita terra aqui, velho Tem, mano Muito rapidez Que passou aqui, ó É, então Nossa, muito seca a terra, cara Essa brilhante é uma chuva Mano, olha que quebrado Não, sem falar que aparece um No vídeo do Thiago Um palhaço, velho Isso é dano Uau, mano Que piche que é essa, Dani? Pô, é uma coisa É uma coisa É, né, Edu? Uma bala de espingarda Espingarda, eu não entendo não, mano O que é isso aí, já veio? É, acho que nem bala de 12 ou de espingarda Qual o que? É de espingarda 12 Espingarda de 12 Que fita é essa aqui, velho Mano, comenta aí, moleque Que que é isso aqui Mano, aparentemente É uma munição, velho É, então É uma munição Mas parece que tá Pouco tempo aqui, mano É uma munição, velho É uma munição, velho Essa aqui, velho Mano, mas é munição do que? Que que tem aqui dentro? Pode ser Borracha? Que que é? Sal? Pode ser borracha Mas é muito pesado Olha que fraca aí Olha esse peso aí Ah, então É por ver Pesadão, hein? Ah, mano Mas isso aqui não vira Ô, mano Vou jogar isso aqui fora, doido É doido, é? Ah, mano E se você falar com você Que pode ser da boca de dragão Do Renato? É, mano Nossa, eu nem tinha me ligado Oi? Não, mas isso é doido, velho Tá muito pesado, mano Mas não tem mais, não? Vê, dá uma olhada aí Isso nem foi usado, não Será que foi coisa que o Thiago Pra atirar no palhaço, mano? Você também O Luiz perdeu isso aqui? É Então se for atirando no palhaço Deve ser de sábio, então Não, eu tô ficando aqui com medo já Ah, mano Ah, é Vai nessa Esse aqui parece que é É louro Ô Oi Tem um bagulho aí, ó Oxi Uma corda, viado Acorda? Oxi Vem, pega aqui pra mim, Du Cuidado, viado Não, esse aqui Não, esse aqui eu vou jogar fora Joga fora, mano Esse aqui tá parecendo um rei, mano Hã? Tá parecendo um rei Peraí, peraí Deleu pra lá Eita, pô Sul do caralho, já Deixa eu ver Parece um rei de bagulho de cavalo Ué, mas que nocinho Tava perto, tá, eu ia perto, caralho Outro bagulho tava ali, ó O barulho ali, mano Eu tô com medo aqui Ô, já tá, já tá tarde Já tá escuro aqui, mano Aí tava vestilando de casa Vai ser um rei, não? É um bagulho louco Ai, caralho Ele faz isso, não, entendo É um bagulho louco É rei? Eu não entendo também Vai ser um rei de cavalo, mano Os caras andam bastante de cavalo também É pra bater? É, pra o cavalo andar É, parece que é Porque tem um monte de fio É aqui, ó Esse bagulho aqui bate na bunda do cavalo Cheio de poeira, viado É por quê, mano? Bem perto um do outro Tô entendendo, não, viado Então Mano, você vai levar isso aí Eu vou deixar isso aí fora Vamos vazar, vamos Vamos acabar esse vídeo aqui Que já tá tarde É, então Leve, então Joga o outro bagulho de fora Joguei, eu li pra lá Tô nervoso, gato É cartucho? Jogou não? Deixa pra lá esse trem Vambora, viado Vai na frente, então Eu também tô, mano Você vai levar isso aí mesmo? Mano, faz assim Vamos levar embora Se vê no vídeo de alguém Dos meninos lá Dá entrega pra eles Não manda alguém entregar Pode ser? Pode ser É que eu nunca reparei Negócio de No vídeo deles Mas pode ser Que os moleque pegou, né Pra fazer o vídeo Eu nunca vi esse bagulho Nos vídeos deles Agora aquele bagulho É munição É munição Vem cabulosa Vem aqui na frente Vai ser da Espingarda Vai ser da Espingarda Do Renato Da Boca de Dragão? Rapaz, tá lutando pra cá Dessa vez É o Thiago, né Atrás do palhaço Loucão Mas vamos subir embora, então Depois eu chegando Na cidade lá Eita, porra Tá vendo um carro lá, viado Tá indo lá Tchau 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 Tchau